Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Iniciamos agora a nossa tarde de palestras na sala 3. Eu agradeço o convite para mediar esse painel, juntamente com um grande círculo de gente. Agradeço também a presença dos inscritos que acompanharam essa idúcia e palestra. É um convite estar aqui com vocês nessa tarde. Meu nome é Nayara Pereira, sou advogada, conselheira do Conselho Consultivo da Jógeven Advocacia da Bahia. Serei mediadora do painel 21 com o tema As Inovações no Direito Imobiliário, que terá uma hora de duração. As palestras serão ministradas pelos seguintes especialistas em Direito Imobiliário. Doutora Gabriela Macedo, advogada especialista em Direito Imobiliário e Processo Civil, sócia-fundadora do escritório Gabriela Macedo Advocacia, professora da pós-graduação em Direito Imobiliário da Faculdade Baiana de Direito e do SEMPS, e fundadora do perfil do Bom Fale com a DV no Instagram. Também contamos com a palestrante doutora Rita Martins, advogada especialista em Direito Imobiliário, mestra em Administração de Empresas e Comércio Internacional pela Universidade de Extremadura, na Espanha. Membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Bahia e conselheira da DIT, Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil. Conselheira do IBDI, Instituto Baiano de Direito Imobiliário e diretora do Ibradim Bahia. Também contamos com o doutor Bernardo Chessi, mestre em Direito Público pela Fundação Getúlio Vargas FGB, fundador e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, Ibradim, especialista em Direito Imobiliário pela Universidade de Salvador, Unifax, especialista em Direito Urbano e Ambiental pela Fundação Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, coordenador e professor da Especialização em Direito Imobiliário da Faculdade Baiana de Direito e do Complexo de Ensino Renato Saraiva, o CERTS. É professor convidado de diversas instituições de ensino, consultor jurídico do Comitê de Confeitos Fundiários do Tribunal de Justiça da Bahia e membro do Conselho Jurídico da Confederação Brasileira da Indústria e Construção, SEBIC, presidente do Conselho Jurídico do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia, o Sinduscom Bahia, integrante do Conselho da Associação de Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil, ADIT, consultor jurídico de municípios em legislação urbanística de cartórios e associações de registradores de imóveis. Um time de peso que a gente vai ter hoje na nossa palestra, não é mesmo? Bom, o direito imobiliário é uma das áreas mais promissoras do direito na atualidade. As pesquisas apresentam um crescimento de 26,1% nas vendas de imóveis. É o melhor resultado desde 2014. Os especialistas ainda projetam uma alta de 38% na comercialização de imóveis em 2021. Logo, o direito imobiliário vive uma veloz ascensão e estabelece uma sólida e necessária presença na economia do país. Passo agora a palavra para a palestrante doutora Gabriela Maceiro. Boa tarde, doutora Gabriela. Boa tarde, Nayara. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer imensamente o convite. Eu estou sempre junto com a AB Jovem da Bahia em todos os eventos. Eles foram quem me abriram as minhas primeiras oportunidades de palestrar e eu fico realmente muito orgulhosa de fazer parte dessa seccional que faz tanto pelos jovens advogados. Quero cumprimentar a doutora Rita e doutor Bernardo, que são grandes referências. Sou uma grande fã deles. Acho que são pessoas que me inspiram muito dentro do direito imobiliário. E cumprimentar a todos também que estão nos assistindo hoje nesse evento, nesse painel. Com certeza, pessoas aí que estão se interessando por essa área do direito imobiliário que eu sou muito suspeita de falar porque eu realmente sou apaixonada. Contando um pouco aí da minha trajetória no direito imobiliário para demonstrar que realmente qualquer um pode acessar o direito imobiliário. Eu comecei a estagiar em direito imobiliário há 12 anos atrás. Eu vou fazer 10 anos de formada esse ano. E tive essa oportunidade lá atrás de estagiar no direito imobiliário, numa época de boom imobiliário. Inclusive, estagiava numa empresa que já contratava a doutora Rita para resolver as questões imobiliárias que essa empresa tinha. E foi ali o meu primeiro contato. As pessoas ainda não tinham especialização. Pouquíssimos advogados na Bahia tinham especialização ainda em direito imobiliário. E aos poucos, as pessoas foram se interessando pela área, percebendo que realmente precisava, era uma área que demandava uma especialidade, que o advogado realmente precisava ter conhecimento no direito imobiliário. De lá para cá, eu passei pelo jurídico interno de várias empresas e há uns 4 anos, mais ou menos, eu saí dessas empresas e abri meu próprio escritório. Estou aí nessa vida de advogada, empresária, com outras coisas, dona de escritório, professora, para dar conta de tudo e tenho me feito muito bem, muito feliz a atuar nessa área. Dentro do direito imobiliário, a gente consegue atuar muito no extrajudicial. Então, eu digo que hoje 95% das demandas do meu escritório são demandas extrajudiciais. E durante o tempo também que eu atuei no jurídico interno dessas empresas, atuava muito com demandas extrajudiciais. Apesar de saber que existe, sim, uma oportunidade grande no contencioso imobiliário. Mas é uma área que me agrada muito. Estar no extrajudicial, eu acho que o STF já vem se posicionando sobre a necessidade de se planejar aí uma desjudicialização. A gente vem vendo essa movimentação, leis sendo feitas para tirar do judiciário que não precisa estar no judiciário. Então, hoje as serventias extrajudiciais, elas também têm muitas atribuições. E por isso, eu quero... O meu tema de hoje é como a tecnologia revolucionou o direito imobiliário. Por que esse tema, Gabriela? Porque lá atrás, quando a gente começou, a gente não conseguia atuar no direito imobiliário extrajudicial se não fosse presencialmente. A gente tinha que ir até o cartório. A gente precisava ir lá fazer aquele protocolo. E o processo judicial é eletrônico já há muitos anos. Desde que eu me formei, o processo judicial já era eletrônico. Mas a gente tinha essa questão nas serventias extrajudiciais de precisar realmente ir até o balcão, fazer o protocolo, buscar as certidões. E a pandemia veio para acelerar muito essa questão dentro do direito imobiliário. Então, hoje, você... Eu tenho certeza que tem pessoas aqui nos assistindo da Bahia, mas tem muita gente de fora também. Então, hoje, é possível advogar no direito imobiliário extrajudicial de qualquer lugar do país. Você não precisa contratar um despachante, um correspondente. Ficou mais fácil, mais barato, até porque a gente não gasta com transporte, a gente não gasta com o tempo que a gente gastava, né? Se locomovendo para ir buscar uma certidão no cartório. Então, o direito imobiliário ficou muito mais acessível. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo? Sim, né? Pronto. Eu vou deixar aqui, olha, um QR Code para vocês escanearem aí, quem estiver assistindo a gente, para ver o meu Instagram, arroba fale com a ADV. Lá eu estou compartilhando sempre dicas de direito imobiliário, extrajudicial, condominial. Vai ser um prazer enorme para mim fazer esse contato aí mais próximo com vocês. E aqui eu quero trazer para vocês dois sites. Sites para serviços eletrônicos no registro de imóveis. São os sites do registradores.org.br, que lá tem um e-protocolo, é possível obter uma matrícula online, uma certidão digital. E existe o site do registro de imóveis.org.br. Eu imagino que em breve tudo vai ser consolidado aí nesse site, registro de imóveis.org.br. Mas hoje, o e-protocolo é feito pelo site do registradores.org.br. E eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês quais são essas inovações, né, que foram trazidas com a pandemia. Então, quando a gente se viu no meio da pandemia, o CNJ providenciou aí os provimentos 94, 95, provimentos 100, que trouxeram essas possibilidades aí dos documentos digitais, as escrituras digitais, certificado digital através do e-notariado, possibilitando que as pessoas consigam firmar negócios jurídicos, firmar uma escritura pública, assinando ela digitalmente, conferindo ela através de videoconferência. Então, isso com certeza é um avanço muito grande tecnológico. E aqui, olha, tem uma novidade, que é a possibilidade da gente conseguir obter matrícula online. Eu costumo brincar dizendo que a certidão de matrícula de imóvel é como se fosse uma certidão de nascimento da pessoa, né? Tem tudo da vida daquele imóvel lá naquele documento. E lá através desse site do registro de imóveis, é possível obter uma matrícula online. Só que essa matrícula online, ela é completamente diferente de uma certidão digital. A certidão digital, ela é a certidão de matrícula mesmo. Igual quando a gente ia no cartório, fazia o protocolo lá e pedia no balcão aquela certidão. Só que a matrícula online, ela não tem a validade jurídica da certidão. Então, é possível visualizar aqueles dados da matrícula de forma muito mais barata do que tirando uma certidão digital. Só que para a Bahia, esse serviço ainda não está disponível. Mas já tem outros estados aí em que está disponível esse serviço da matrícula online. E com certeza, em breve, a Bahia também estará aí com esse serviço de matrícula online que a gente pode utilizar para fazer um contrato, né? E com certeza é muito bom. E aqui eu trago para vocês rapidamente, só para mostrar a diferença do que é uma certidão digital. Essa é uma certidão de matrícula digital. Então, a certidão, se vocês observarem, tem aqui no canto superior esquerdo um QR Code. Assim como na parte de baixo, no canto inferior direito, tem também o código, o QR Code, em que é possível autenticar esse documento. Então, esse documento hoje, ele é um documento que você pode receber através do e-mail e que ele vai ter validade jurídica em qualquer órgão. E ele é o mesmo documento, serve da mesma forma como se você fosse lá no balcão tirar uma certidão. E aqui é uma matrícula online. Então, quando você tirar uma matrícula online, ele vai ter um taxadozinho, ele dizendo que aquele documento, ele não tem validade jurídica de certidão, mas você pode obter aquele documento para conferir os dados daquelas pessoas, para elaborar um contrato, por exemplo, para já iniciar algum tipo de operação que você vai fazer de serviço jurídico. E existe o serviço do e-protocolo. Quando vocês entrarem lá no site do registro de imóveis.org.br, vocês vão ver que tem a opção do e-protocolo. Quando vocês clicarem lá no e-protocolo, vocês vão ser direcionados para o e-protocolo do site do registradores.org.br, tá? E o que é que pode ser protocolado? Aí eu tirei um print ali do site e hoje a gente já pode protocolar lá escritura pública para registro, instrumento particular com força de escritura pública, ordens judiciais e administrativas, instrumento particular de cancelamento de garantias, requerer alguma averbação. Então, muitos dos serviços que a gente faz hoje no cartório de registro de imóveis já podem ser protocolados através do e-protocolo. Sem precisar e ter que ir até o cartório. A gente faz o pagamento do DAG e recebe o documento, inclusive, registrado ou averbado, tudo digitalmente, através do e-mail. E tem uma coisa que eu gosto muito, ainda não está disponível para a Bahia também, mas quando tiver vai ser sensacional e eu quero já trazer aqui, porque as pessoas que atuam em qualquer área podem se beneficiar com isso, que é a pesquisa prévia de bens. Essa pesquisa prévia de bens é um informativo das matrículas que são relacionadas ao CPF ou CNPJ, que foram pesquisados lá no site, trazendo uma listagem das matrículas nos cartórios que foram selecionadas. Essa pesquisa sai em tempo real, com a informação, o usuário pode depois pedir a certidão digital da matrícula do imóvel. Só que essa matrícula só pode ser feita por CPF ou CNPJ, não pode ser feita pelo nome, para evitar problemas comuninhos. E essa pesquisa, ela se relaciona a todo o Estado, o que facilita muito. Então, pessoas hoje que têm demandas judiciais que querem pesquisar bens, muitas vezes tem que sair de cartório em cartório, para ver se aquela pessoa física ou pessoa jurídica tem um bem imóvel ou não. Então, essa pesquisa prévia de bens, com certeza vai revolucionar todos esses Estados que estão de azul aí, ele já tem a pesquisa prévia de bens. A Bahia ainda não, mas em breve, espero que ele já esteja aí disponível para a gente fazer. Tem também a Base Nacional de Transações Imobiliárias, que foi uma inovação trazida pelo Provimento 94, de 2020, do CNJ. E nessa base de transações imobiliárias, vocês clicam lá e vocês vão ser direcionados para o mapinha. E todas as novas transações imobiliárias que forem acontecendo, esse mapinha vai localizar o imóvel, vai dizer qual foi a transação imobiliária que aconteceu, inclusive qual é o número da matrícula do imóvel, que vai facilitar bastante. Então, aqui, trouxe um print aqui do prédio do meu escritório. Quando você abre essa Base Nacional, você consegue colocar o endereço e aí ele vai e aparece essa nuvenzinha, está vendo aí esse símbolo do registradores? Tem aí o número da matrícula, o nome da serventia, o endereço do imóvel. E qual foi aquele último negócio que foi transacionado? Então, aqui teve uma compra e venda. Óbvio que isso daqui é de uma unidade imobiliária desse prédio comercial. Mas, com certeza, em breve, teremos muitas transações registradas aí nessa Base Nacional. E que vai ser excelente, inclusive, para a gente buscar, por exemplo, uma origem de registro imobiliário. Então, tem um imóvel ao lado de um imóvel que eu quero descobrir aqui a matrícula. Deixa eu ver se teve uma transação aqui, localizar o número da matrícula desse imóvel ou saber qual é o cartório que está registrado o imóvel. Muita gente tem dificuldade e não sabe qual é o cartório que aquele imóvel está registrado. Então, entra aí nessa Base Nacional e você vai conseguir ter essa noção. Tem também mecanismos de reclamação lá no site do registradores. Então, se teve qualquer problema lá, esse mecanismo de reclamação, ele não substitui a suscitação de dúvida, por exemplo. Mas, tenho notícias de colegas que estão conseguindo resolver muitas demandas através desse mecanismo de reclamação. E, para finalizar, uma ferramenta que eu adoro, que é a ferramenta do Edital Online. Então, uso capião extrajudicial hoje, a gente consegue fazer através de Edital Online, sem precisar fazer publicação em jornal de grande circulação. A publicação em jornal de grande circulação era caríssima, né? E pouca efetividade. Então, hoje, o cartório de edital de imóveis, ele também possibilita aí que essas intimações sejam feitas via Edital Online. E olha só os custos aqui. Olha, no caso de um uso capião extrajudicial aí, dois editais saem por R$100. E, com certeza, traz uma economia muito grande também para os nossos clientes. Para finalizar, eu quero deixar que fui bem rapidinha, porque eu sei que meus colegas aqui, painelistas, estão com o horário apertado, né? Então, passei aqui rápido. E, para finalizar, eu quero deixar essa mensagem para vocês, que é uma frase que eu gosto muito, que fala que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E por que eu trago essa frase? O direito mudou, a advocacia mudou. Nós temos que mudar também. Nós temos que ver quais são as possibilidades que estão à nossa frente. Como é que nós podemos, hoje, nos valer, por exemplo, da tecnologia para impulsionar, para melhorar os serviços que nós prestamos para os nossos clientes. Os advogados que vocês conhecem, que começaram lá atrás, muito tempo atrás, começaram numa advocacia diferente da advocacia que nós vivemos hoje. Nós temos outros recursos, nós temos outras possibilidades. Então, nada mais justo do que a gente possa se adaptar a elas para conseguir, com certeza, sobreviver, viver desse meio da advocacia que eu amo, que eu sou entusiasta e que eu tenho certeza que tem um espaço enorme para todos os colegas. Então, eu vou ficar muito feliz de ter vários colegas aí dentro do direito imobiliário. É uma grande missão na minha vida compartilhar conhecimento e dividir um pouquinho do que eu sei com os outros. Então, eu espero que vocês atuem, comecem a conhecer aí o direito imobiliário que vocês gostem muito e eu estou sempre à disposição aí para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Gabriela. Foi excelente, muito enriquecedora e muitas informações. Se a gente pudesse a gente passar o dia inteiro aqui ouvindo que eu tenho certeza que é muito rico o seu conhecimento. Vamos dar seguimento agora. Vou passar a palavra para a doutora Rita. Boa tarde, doutora Rita. Boa tarde, Nayara. Boa tarde a todos. Gabriela, Bernardo. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse congresso online da Advogacia Jovem Baiana. Gabriela já me denunciou aí, disse que quando ela estava começando eu já era contratada e ela já tem 10 anos de formada. Olha, adorei, viu? Depois de você, eu me acerto com você. Mas, assim, realmente já estou há muito tempo, há muitos anos aqui, né? E no Brasil todo, na área imobiliária. E aconselho a Advogacia Jovem e as pessoas que estão começando. É uma atividade extremamente promissora. É um setor desafiador. E, assim, as pessoas que entram, eu acho difícil saírem. Agora, precisa estudar muito, precisa se dedicar muito, porque eu digo que direito imobiliário é detalhe. E se a gente não chega no detalhe, a gente não consegue solucionar as demandas que chegam até a gente, tá? Eu vou falar hoje aqui, brevemente, né? Em função do tempo, sobre incorporação imobiliária faseada. Que é, assim, a minha paixão. Eu acho que o mercado imobiliário, ele move ao redor da incorporação imobiliária. E eu acho interessante que vai e volta, vai e volta, no final das contas, realmente é a incorporação imobiliária que mais predomina. E eu acredito em um segmento, depois loteamentos e condomínio de lotes, que é uma cópia da Lei 4.591 e está inserida no corpo da Lei 4.591. Então, eu digo que a 4.591, que é a lei que rege a incorporação, é uma coroa em cima, extremamente atual, porque vem de 1964. E está em vigor até hoje, né? Uma parte foi revogada e está no Código Civil, que é o condomínio de início, mas a incorporação está aí quase, mais ou menos, do jeito que nasceu há tanto tempo. E ir lá num contexto onde o Brasil precisava, em 1964, da construção civil ser fomentada e regulamentada. As coisas aconteciam de uma forma muito solta, muito, posso até dizer, atabalhoada, e veio aí, então, na época, a Lei 4.591 e, junto com ela, o Banco Nacional da Habitação, que foi uma das melhores coisas que já aconteceram no Brasil e que, depois, todas as suas funções e diretrizes passaram para a Caixa Econômica Federal. Então, a incorporação imobiliária, nesse momento de concepção, ela veio para estabelecer normas de um prédio, um palito, como a gente chama, né? Então, você tinha um terreno, você tinha um determinado prédio e você ia fazer aquela incorporação imobiliária. Ou, para atender a sua finalidade maior, os verdadeiros conjuntos do Banco Nacional da Habitação, e era assim que se chamava. As obras eram feitas de uma forma única, né? Ou seja, você contratava aquela determinada empreitada e você terminava ali ao longo do tempo, depois você averbava a construção, passava as unidades autônomas e ali se encerrava o seu empreendimento. Depois vieram o crescimento das cidades e a necessidade de se planejar, né? Ou seja, a forma de planejamento, os grandes empreendimentos e as comunidades planejadas. Com isso, surgiu naturalmente, eu digo que de forma orgânica, a incorporação imobiliária faseada. E a Lei nº 4.591, que veio de 1964, ela não traz, se vocês forem abrir agora aí na internet, incorporação imobiliária faseada. Vocês vão encontrar muitos comentários, vão encontrar alguma coisa de doutrina, mas na lei vocês não vão achar lá escrito incorporação imobiliária faseada. Porque ela veio, como eu disse anteriormente, de forma orgânica. Os empreendimentos foram crescendo, os empreendimentos foram tendo que atender a demanda de mercado nacional, a demanda de ordenamento do solo urbano e aí os empreendimentos grandes chegaram. Hoje, aqui na nossa capital, eu diria assim, Rita, o que você chama de empreendimento grande? Ali da JHSF, na saída da cidade, onde você tem shopping, não sei quantas torres, enfim, aquilo é uma incorporação imobiliária faseada, uma coisa daquele porte, a gente poderia chamar disso. E nós, repito, nós não conseguimos ter dentro da lei aquelas, as determinações, as coisas mais importantes que a gente tem que ver nesse aspecto. O que a gente tem que ver prioritariamente e tem que prever na incorporação imobiliária faseada? Tem que prever, no máximo, 10 anos para frente. Prever o que pode acontecer de errado para dar conforto ao incorporador, para dar conforto ao seu cliente. Então, o faseamento permite que o incorporador denuncie a incorporação antes de poder realizá-la totalmente. Para isso, os anexos que vocês vão encontrar na 4.591, eles têm que ser redigidos de forma especial, de forma que você possa dar essa liberdade, essa flexibilização ao incorporador e dizer o seguinte, em cada fase ele pode desistir, cada fase está ensimesmada, como eu falo, cada fase é independente dentro de um determinado todo. E cada fase pode, a depender de como o profissional escrever esse memorial de incorporação, pode ser dada em garantia a diversas instituições financeiras, instituições financeiras diversas. Você pode dar hipoteca a uma fase, você pode dar em alienação fiduciária a outra fase, enfim, o incorporador, o empreendedor, ele tem uma liberdade total em relação à sua ação, em relação aos seus planos, em relação à atuação de sua empresa em décadas. E mais, quando você redige da forma correta, você coloca todos os adexos que você encontra na lei 4.591, estabelecendo que trata-se de uma incorporação faseada, estabelecendo que os quadros da NBR, eles também têm que mostrar e demonstrar esse fazenhamento com as respectivas frações ideais, lhe é permitido denunciar, porque isso impacta até no prazo de denúncia da incorporação, no prazo de carência da incorporação, onde você pode estabelecer que cada fase tem o seu prazo de denúncia, cada fase tem o seu prazo de carência, e você pode desistir, digamos, que você faça a primeira, segunda e terceira fase de um determinado empreendimento, e você não possa, ou o mercado não absorva mais a quinta e a sexta fase, se você souber estruturar bem, se você souber utilizar bem, e deixar muito claro no memorial de incorporação que esse empreendimento é faseado, lhe permite que você desista, sem você precisar, reti-ratificando, a incorporação, e sem você precisar da anuência dos adquirentes das demais fases. Então, é uma coisa extremamente interessante, que a gente não encontra hoje, e que nesse painel inovações do direito imobiliário, a gente tem todas essas tecnologias, e agradeço a Gabriela a brilhante palestra, aprendi bastante com você hoje, e assim, mas, essa questão da evolução orgânica da incorporação, onde o mercado puxou a mudança, o mercado puxou a inovação, e foi inevitável, não tem nada escrito na lei, mas existe a incorporação imobiliária faseada, tem lá um artiguinho pequenininho que fala, pode ser feito em etapas, e só, então, assim, muita coisa, repito, já foi escrita posteriormente, muita coisa já foi dita, principalmente nos congressos, etc, mas a coisa começou organicamente, em função de poder ordenarmos, né, e estabelecermos diretrizes de uma ocupação inteligente, de uma ocupação legal dos solos urbanos em grandes empreendimentos imobiliários. Eu vou ficar finalizando por aqui, porque já estou no meu horário, e é um tema que, se nós formos escorrer, nós temos um tema para ficar aqui durante a tarde inteira, mas aí vai fica essa provocação, esses principais aspectos da incorporação faseada, que ficam nos seus anexos, no anexo do memorial de incorporação imobiliária, para que vocês, da jovem advocacia baiana, observem o tamanho, a dimensão de cada empreendimento, quando o cliente for te procurar, e se será enquadrado uma incorporação imobiliária, vamos dizer assim, normal, ou se numa incorporação imobiliária faseada, para que você possa proporcionar, como profissional militante do direito imobiliário, toda essa flexibilização, toda essa segurança jurídica futura a seu cliente. Agradeço mais uma vez esse convite, estou super orgulhosa de estar aqui, e adoro essa troca de informação, principalmente com a jovem advocacia, fiquei muito feliz com esse convite, obrigada. incrível palestra, doutora Rita, foi muito bom, aprendeu um pouco, que foi bem rápido, né, sobre as incorporações imobiliárias faseadas. Bom, muito obrigada, e vamos dar continuidade agora, passo a palavra para o doutor Bernardo. Olá, doutor Bernardo, boa tarde. Olá, Nayara, olá, Rita, olá, Gabriela, olá, jovem advocacia, olá, UAB, um abraço aqui especial também ao meu amigo Ernest Larião, obrigado pelo convite também a Sara Barros, em nome dela, agradeço toda a comissão jovem da UAB, e esse excelente trabalho que é desenvolvido pela advocacia baiana, e também para quem está começando aí, existe uma grande oportunidade. Depois das grandes apresentações das minhas colegas, que considero duas amigas, que tenho um grande carinho e admiração, já me, coloco aqui para poder apresentar o tema que vamos discutir hoje. Hoje vamos discutir as medidas inteligentes de tutela do crédito no cartório de imóveis. Esse assunto é muito recorrente, tá, tivemos algumas questões de legislação recente para justamente tutelar a efetividade do crédito, e muitas vezes os advogados, eles não conhecem esses recursos de garantia do crédito no cartório de imóveis, além da penhora, por exemplo. Todo mundo sabe que você primeiro precisa colocar ali as buscas, né, a Gabriela já colocou inclusive que em outros estados, em São Paulo, por exemplo, é possível você fazer uma pesquisa prévia de bens online, a gente espera que o estado da Bahia implemente isso quanto antes, certamente o operador nacional de registro será fundamental. através da busca de um CPF, um CNPJ, você vai conseguir encontrar em cada cartório quais são os imóveis que ele possui, e, diante disso, você vai obter a matrícula específica ou a transcrição caso tenha sido ou tenha sido feito nenhum ato de registro anterior, em 1976, ou não tenha sido aberta a matrícula por outras situações. O princípio da concentração, amigos, aí da 3097-2015, ela traz um princípio extremamente importante que viabiliza com que o credor ele noticina a matrícula aspectos que são relevantes para a satisfação do crédito. O primeiro aspecto é o registro de citações de ações reais ou pessoais e persecutórias. Esse registro, ele previne qualquer adquirente de saber que naquele imóvel tem uma discussão possessória, tem o uso campeão correndo, existe aí alguma ação de direito pessoal com efeitos reais sendo discutido e, portanto, produz todos os efeitos de direito e basta noticiar na matrícula. Se não há notícia da matrícula, essa pretensão pode ficar prejudicada em relação ao terceiro adquirente de boa-fé, sobretudo na esfera cível, tá certo? Em relação a uma discussão cível. Averbação por solicitação do interessado da Constituição Judicial se trata aqui da chamada averbação premonitória. Então, em toda execução ou fase de cumprimento de sentença, meus caros, começou a execução, pega a certidão de objeto de pé, certo? Faz o requerimento, recolhe o Dage e averba a existência da execução do imóvel. Aquele sujeito, assim como no caso anterior, ele não vai conseguir pegar financiamento no banco, ele não vai conseguir desenvolver imobiliariamente aquele imóvel que precisa de fazer de atos como por exemplo incorporação, é extremamente constrangedor, produz diversos efeitos legais à existência dessa averbação. A averbação, ela também está citada no CPC, tá? Também aparece ali pelo 896, mais ou menos. A indisponibilidade, ela foi trazida aí, muitas vezes inconsequentemente para uma satisfação de dívida pecuniária, mas não deixa de ser uma medida também que vai garantir a prestação daquela, daquele crédito, né, do devedor ao credor. Não existe coisa pior do que ter os bens indisponibilizados. O artigo 828 do CPC. E aí, você tem um roteiro que pode ser semelhante ao 8.5 do CTN, tá? A indisponibilidade, ela surge no Brasil para tratar de fraude, mas muitas vezes tem sido usada pelos juízes trabalhistas e os juízes cíveis também têm utilizado a indisponibilidade, você pode utilizar como repercussão, como repertório, o 3, a 1397 2015. Não encontrado os bens a penhora ou não apresentado bens a penhora, você pode solicitar a indisponibilidade também e a casos de indisponibilidade diante da penhora, processualmente não contordamos, mas aqui apresentamos também esse viés. O quarto é interessantíssimo, o inciso 4 do artigo 54 da lei federal 1397. Ele trata da possibilidade de averbar qualquer tipo de ação, inclusive de conhecimento, a matrícula, aí, nesta circunstância, com a decisão judicial. Você, na inicial, requer, até na fase de conhecimento, que se dê publicidade da existência daquela ação no registro imobiliário, na matrícula tal, e fundamenta, com base na 1397, inciso 4. Isso é muito pouco utilizado pela advocacia, e, nesse caso específico, é necessário uma certidão, de uma decisão. Nos outros casos, basta uma certidão, ali, do objeto de pé, fazendo referência, logicamente, à matrícula que se quer constranger. essa verbação pré-monitória, ela também está descrita no Código de Normas, tá, com a certidão emitida pelo juiz de execução, e também no 1273, tá certo? As citações de ações reais ou persecutórias também estão citadas no artigo 792 do CPC, ok? Aqui, nós temos os artigos, só vocês conferirem depois em casa, quem quiser estudar, e entramos na segunda, na segunda parte da nossa apresentação, que lembra as diferenças de penhora, arresto, arresto ou sequestro. Sequestro. As diferenças de arresto, penhora e sequestro, a penhora já é uma medida de constrição, efetiva, gerar um óbvio, inclusive, a circulação do bem, e dependerá, portanto, de uma apresentação judicial ou do para determinados atos. Mas, o que muita gente não percebe é que até antes de você ter o auto de avaliação de um bem e a efetivação da penhora com oficial, você já pode constranger o devedor por meio do arresto ou do sequestro. O arresto ele vai ser indiscriminado em relação a todos os bens do devedor, você pode também fazer essa inscrição na matrícula e o sequestro especificamente em relação ao bem que se queira encontrar. Tá certo? Aqui nós temos, portanto, a retirada jurídica de bens que integram o patrimônio do devedor. A penhora, o arresto e o sequestro também. E, citamos aqui, independente de mandato judicial, vou comentar um pouquinho sobre isso. Muita gente, muita gente boa, fica esperando que saia o ofício do juízo para o cartório, para a efetivação da penhora. Gente, não é necessário. Basta você pegar uma certidão da decisão, que descreva ali, conste também o auto de penhora, e com aquela certidão você já consegue fazer a constrição na matrícula. Você não precisa aguardar que saia o ofício da vara para o cartório. Isso é expresso, inclusive, no novo Código de Processo Civil e também no Código de Normas e Procedimentos da Bahia. Tá certo? Aqui o artigo 239 e nós temos também um 1096. Tá? as menções também. Lembrando que a penhora previdenciária da União ela gera uma indisponibilidade também. E recentemente o STF decidiu que é inconstitucional a indisponibilidade ocorrida por fruto de inscrição no cadinho de tributos federais. Vejam que loucura, né? Escreve na festidão institucional ativa, não tem processo legal em relação à constrição até o pagamento com oferta de garantia com algum bem e você tem todos os bens disponibilizados. Na área imobiliária nós reclamamos muito dos efeitos nefastos que têm sido vivenciados por conta da indisponibilidade indiscriminada. Certo? E por fim quero lhes lembrar da hipoteca judiciária que tem sido muito pouco utilizada também. Pessoal, a hipoteca judiciária ela garante uma constrição no bem do devedor independente da sentença ainda estar em recurso. Olha só que belezura. O devedor tem um bem valioso para ele, ok? que ele usa economicamente ele vai fazer um desenvolvimento imobiliário ou já é objeto inclusive de um desenvolvimento imobiliário e com a da sentença ainda que não transitado julgado você já consegue fazer a hipoteca judiciária constrangendo dando publicidade daquele ônus na matrícula ele não vai conseguir fazer diversas questões tais quais a hipoteca precisará inclusive da sua anuência para a prática em determinar por exemplo alienação embora a condenação seja genérica no caso de condenação genérica você precisa pedir para que na certidão de objeto IP seja especificado um provável montante ainda que isso vá ser fruto de objeto de uma futura liquidação posterior o credor ele pode promover um cumprimento provisório da sentença ou até de uma decisão que tem uma obrigação pecuniária não precisa ser sentença propriamente dito mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo é a circunstância aqui poderá ser realizada mediante apresentação da cópia de sentença e o código de normas do procedimento 1073 1073 coloca essas questões o código de normas ele detalha você faz o requerimento apresenta a certidão contendo a decisão e faz-se ali uma espécie de objeto IP detalhando a obrigação pecuniária mencionando a matrícula que vai ser objeto de garantia com essa hipoteca judiciária vejam quantos artifícios existem para garantia do crédito muitas vezes é muito comum observe isso na academia observe isso orientando o cartório observe isso vendo petições já iniciadas por outros colegas ou em relação a um desconhecimento muitas vezes se iniciam ações sem que essas ações sejam noticiadas na matrícula a gente a depender do setor do executado a depender do setor do réu aquela mera constrição deixa de ser uma constrição e passa a ser determinante para a satisfação do crédito é portanto um grande instrumento de aliado ao advogado inclusive trabalhista inclusive cível para a satisfação da sua pretensão seja em ação de conhecimento seja em ação de execução seja inclusive com processo em discussão com recurso vigente agravo ou apelação também fico à disposição cumprindo aqui também uma rápida apresentação e agradeço mais uma vez o convite longa vida a jovem advocacia e que a gente possa sempre através das nossas forças do nosso pensamento e da nossa inspiração se tornar a advocacia uma servidora da transformação social o advogado é o líder social e ele tem um papel importantíssimo na inclusão na transformação e certamente na área imobiliária esse dever é ainda mais saliente afinal existe um grande passivo a ser regularizado e a inclusão social passa também pela universalização de acesso ao registro imobiliário democratizando direitos obrigado pessoal que palestra brilhante excelente argumentos aprendi bastante aqui não sabia algumas diferenças foi muito obrigada pela sua colaboração doutor Bernardo e por fechar com chave de ouro o nosso painel eu agradeço a presença de todos e todas que aqui nos assistiram aos palestrantes pelo rico conhecimento que nos foi transmitido nessa tarde uma contribuição valiosa para o futuro da jovem advocacia finaliza aqui esse painel e eu convido vocês a continuarem conosco nessa tarde de conhecimento até logo